Sim, perdão foi feito para a gente pedir. Me ajoelho no milho do arrependimento. Beijo teus pés. Imploro, rogo, rezo, oro em línguas estranhas. Te declamo o soneto da fidelidade. Viro dublê do Vinícius de Moraes. Não é falsidade, não é caô. Não é apenas a letra do samba, do malandro, que se diz regenerar. Vai, aceita o perdão desse pobre vacilão. Aceita o perdão e me pede, de agora por diante, só a cota do impossível. Que tal restaurar a nossa lua de mel em Paris? Não que em Maricá não tenha sido lindo. Não que o teu orgulho tenha um preço no mercado do turismo. Me perdoa por tudo, até por mitraíris. Pois é, perdoando, que se é perdoado. Por ti, eu viro aquele santo, meu xará, que andava com passarinhos no ombro. Ufa, que linda, me perdoou, demorou. Só te peço uma coisa, não requente os meus pecados. Logo mais, no Café da Manhã. Tchau. Tchau. Tchau.